E aí rapaziada, beleza? Olha o que eu encontrei aqui dois bullies brincando aqui com a moça aqui, ela vende filhote já é um contato que eu adquiri aqui agora ela vai me passar uns contatos dos criadores ela me explicou que a maioria dos criadores não tem canil, mas tem cachorro em casa vende, tem duas, três fêmeas olha que top olha que bullies cabeçudão olha o tamanho da cabeça da criança deixa eu virar a câmera aqui que fica melhor olha que top ela olha que fêmea olha o tamanho da cabeça da criança olha o tamanho tudo é corretinha linda ela linda, linda tem a minhazinha tricola é um tricola até diferente ela é mais pro blue olha que cabeça do cachorro o tamanho da criança vende o tamanho da cabeça da criança fechada fechada rarra fechada 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 espera 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 vou tacar pra ele Olha que lindo Que pena que eu não corto a orelha Ficaria mais lindo ainda Olha Tamanho da criança Curtinho Todo correto Padrão Olha como que ele é todo correto Ele tem um ano e seis meses Ela falou E o filhotinho tem Vai fazer dois meses A fêmea Olha que top Olha a grossura do pescoço A criança Tá bom? Lingão pra fora Corre com o lingão pra fora Olha o tamanho da criança Um ano e seis meses Valeu galerinho Um abraço a todos aí Fiquem todos com Deus Fui Eu só mostrando mesmo pra você Que eu passei aqui agora No campo Ela tava brincando com ele aqui Eu falei pra eu perguntar a ela Se ela conhece algum criador Aí ela me disse que ia me explicar depois Por mensagem Como faria pra eu fazer uma visita Que tem uns canil que ela conhece Valeu galera Um abraço aí a todos Fiquem todos com Deus Fui Ele é forte Ela ainda confessa É muito forte Ela é muito forte Esta está muito forte Devei Caralho Show Aqui Deixa Vou Cantar Sabia Devei Ele é tão buraco Ele não tem calma Ele é forte Sim Ela é maravilhosa Obrigado Meu nome é Azula Azula? Azula? Azula! Azula! Oh meu Deus Azula!